18º Batalhão de Polícia Militar em Presidente Dutra O Tenente Coronel Ivaldo Soares falou com a nossa equipe e o mesmo fala das ocorrências deste fim de semana aqui, no 18º Batalhão Olha, nós tivemos um final de semana bem tranquilo tanto na cidade de Presidente Dutra como nas 13 outras cidades que compõem o 18º Batalhão final de semana, final de mês, tivemos o nosso policiamento ostensivo normal mas nós não tivemos nenhuma ocorrência de grande vulto tivemos alguma ocorrência normal, um miraguejo ao volante nós tivemos esse final de semana mas nenhuma ocorrência que envolvesse algum dano contra a vida da pessoa A polícia já tem um novo planejamento agora para este mês de outubro? Sim, esse mês de outubro já começa a se precaver do final de ano então outubro já é o mês em que a gente já faz um planejamento mais forte para que a gente justamente chegue no final do ano com aquela meta que a gente fez o planejamento no início do ano então já é o último, vamos dizer assim, o último trimestre para se alcançar o final do ano é o mês em que a gente faz rever todo o planejamento para que a gente atinja aquelas metas que fizemos no começo do ano e aí vamos lá então vamos lá